E aí galera, beleza? Estamos subindo a Serra do Cafézão, Serra 90, aqui no estado de São Paulo. S116, Rodovia Rádio do Tempulho. Hoje é dia 25 de 6 de 2015, são meio-dia e 15, uma quinta-feira, tarde. Serra em obra, tô tranquilo. Galera, meu canal aí tá bombando no YouTube, já estamos quase com 25 mil inscritos. Mais de 6 milhões aí de visualizações. Comunidade também tá ligada, rapaz, não tô dando mais conta e comunicar com vocês. Vou lançar um novo sistema aí de comunicação. Tô fazendo um ensaio aqui, esse sistema utilizado aí por grandes empresas e é muito eficiente. Vou ver se você concorda, vou ensaiar. Eu vejo aqui na minha tela que você já é espectador dos meus vídeos há um bom tempo. Caso você queira assistir outros vídeos ou curtir em outras opções, aguarde um momento, por favor, que eu lhe passarei as opções. Esse seu clique no vídeo gerou um protocolo ou inscrição. Anote aí, por favor, o seu número. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 0, 4, 8, 7, 6, 1, 9, 0, 4, 8, 7, 6, 1, 9, 4, 8, 3, 2, covariais. Sim. Rapaz, tô brincando, legal? Parabéns. Tem um troço mais irritante que aqueles negócios atendentes de celular, né? Meu Deus do céu, que troço para irritar, para aquilo ali, se tiver que deixar o caboclo louco, aquilo ali, deixa, viu? O cara fica meia hora ali esperando o cara falar, ele te dá 500 opções e não te dá o que você quer. Ah, e agora que não sei o que, você tem opção de clicar nisso, você tem opção de ver seu salto, você não quer ver a porra do salto, você quer ver resolver outro problema. Não, se você quer ver, ele diz, ah, meu Deus do céu, rapaz, não tem coisa pra irritar mais do que aquilo ali. Aí, pra piorar, quando você acha que tá tudo ruim, que você já tá 10 minutos ali tentando resolver o teu problema, atendente atende. Gisele, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Você já fica com aquela expectativa, né? Nossa, como tivesse que... Boa tarde, boa tarde, por favor, por favor. Seu nome completo, por favor, é CPF. Fala com aquela vontade. Meu nome é Jair José Pereira, meu CPF é 842, barará, bururu, barará. Agora, um momento, por favor. Aí você fica ali. Mais três minutos. Aí ela volta. Senhor. Ui, 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 batalho, batalho. Qual que é o seu nome completo, novamente, por favor? Jair José Pereira. Os últimos nomes do seu CPF. É fulgão do tal, tal, 3428. É, você quer atendimento pra essa linha? Não, moço, eu quero pra puta que pariu. O que que deu aí, ó, pra ele? Aí ela começa, né? O que que aconteceu que tá embaçado aí? Aí, aí ela começa. Um momento, por favor, que eu vou verificar aqui no sistema. Aí você fica lá, mais três minutos. Senhora, um momento, o sistema tá lento. E assim vai, né, cara? Senhor, por favor, repete o seu número de telefone. Aí você fala teu número de telefone de novo. Você já tá pegando, ó. Já tá com 15 minutos ali. É o momento que eu vou verificar. Aguarde, por favor. Aí ela volta. Muito obrigado pelo senhor ter aguardado. Aí começa. Senhor, o nosso sistema está com problema. Você pode ligar mais tarde? Ah, meu Deus do céu. Rapaz, pelo amor de Deus. Dá vontade de você entrar lá na tela do... Pelo telefone e esburrar, velho. Pior que parece que quanto mais grosso você é, pior ele é, sabe? Parece que daí que eles castigam você. Olha, eu nunca... Eu tô pra vir um tosse pra irritar mais que aquilo ali, rapaz. Aí você tentar fazer... Quer ver como você vai cancelar? Um plano, alguma coisa. Daí que eles dão de tudo pra não conseguir. Aí ela fala assim... Ainda fala assim... Antes dela te dar a solução, ela fala assim... Senhor, essa ligação gerou um protocolo. Por favor, o senhor pode anotar? Eu não quero o número do protocolo. Eu quero que você resolva o meu problema. Eu quero saber se deu certo pra resolver. Senhor. O sistema está fora. Aí eu olha ela. Anota, por favor, o número do protocolo. Ou o senhor quer que eu envie por SMS? Enfia porra no protocolo. Sabe lá onde, né? Ah, velho, rapaz. Trouxe pra irritar demais aquilo ali. Eu nunca vi uma coisa pra deixar um cara... Uma pessoa... Atormentar a cabeça de uma pessoa. E que esses atendentes de telefonia celular... É incrível, rapaz. Como eles fazem aquilo ali tão ajeitado pra te irritar. Ah, Deus do livre. Valeu, galera. Vamos subir a serra aí do Cafézal aí. De boa, tranquilo. Tá bem movimentadinha hoje aí. Desculpa. A brincadeira é só pra descontrair um pouco. Valeu, galera. Tudo de bom. Daqui a pouco nós estamos de volta aí. Tchau. Tchau.